Queridos, vamos falar um pouco hoje de tomateiro, de tomate, produção feita dentro de vasos. Diferente quando é feito em sítio, em chacras, em lavoura, né? Grande produção de tomate, que não. Você coloca uma mudinha, não é mesmo? Dentro de cada vasinho. E o mais importante, assim, uma vez por mês, a gente não deve esquecer de adubar, principalmente quando já tem os frutos aqui já maduros e outros que estão em processo de maturação. Fora que tem bastante, bastante penquinhas, que são chamadas de inflorescências, né? Aqui, para quem não conhece, vão nascendo os frutos, a abelha vem, poliniza e nasce aí os frutinhos. Olha quantos estão nascendo. Então, tem que colocar adubo uma vez por mês para que a planta cresça. Plantar tomates em vasos requer alguns cuidados que nós já falamos várias vezes aqui no canal. Agora, nós estamos aqui para responder a seguinte questão. Quando fazer a adubação no tomateiro? E por que fazer a adubação no tomateiro? Dessa forma que a gente vai explicar aqui. Então, primeiro, não basta somente semear a semente ou a mudinha num vaso bonito, numa terra boa vegetal, com os nutrientes adequados, com, por exemplo, o adubo bem curtido, uma boa compostagem, e ficar regando e aguardando o pezinho das frutas. Não. Para que os tomates fiquem bonitos, né? Graúdos e saudáveis, é preciso fazer adubação. Primeiramente, logo que você vai preparar o vaso. Então, olha o link aqui em cima do nosso canal de como preparar a terra. Preparar a terra significa uma terra adubada, preparada para receber a mudinha, tá bom? Outra questão importante, regras diárias pela manhã ou no final da tarde. Nunca jogar água nas folhas do tomateiro, porque ele não gosta também. Já falamos isso aqui. Então, a regra mais importante, além de água, além dos cuidados com chupões, a poda das folhas ou dos galhos, quando os frutos estiverem surgindo, é o quê? A adubação. Eu faço adubação com 30 dias, né? Cada colherzinha de sopa, ela tem aí 25 gramas. Você coloca aí pelo menos umas 100 gramas, umas 4 colherzinhas com 30 dias. Quando começar o crescimento mesmo efetivo, ela vai precisar dos nutrientes. Então, tá aí a importância da adubação. Ela tem que encontrar, principalmente, nitrogênio na época da floração e dos frutos. Você não tem adubo bovino, não encontra na sua cidade, você acha caro, não tem problema. Olhe aqui em cima, no nosso canal também. Procure no nosso canal, né? Adubo com borra de café líquido que ele tem, que é nitrogênio. Os frutos precisam muito de nitrogênio. É o nitrogênio que ele vai ser imprescindível para um crescimento saudável, uma boa produtividade. Boa sorte e curte o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Boa sorte e curte o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se.